O que é o bolo de marmelo? Isto é um bolo de marmelo. Como estamos agora no tempo do marmelo, lembram-me de fazer um bolo. Leva quatro ovos, duas canecas de açúcar, duas de farinha, uma de óleo, uma de água do marmelo, que o marmelo é cozido e depois é partido aos pedacinhos. E faz-se assim. Põe-se os ovos e o açúcar e bate-se muito bem. Depois põe-se o óleo. Depois põe-se a água do marmelo, uma caneca, uma colher de canela. Bate-se tudo muito bem. Depois é a farinha, deitar dois pedacinhos, as coisinhas. Tentando tudo batido com uma colher, põe-se os pedacinhos do marmelo, unta-se a forma com manteiga e polvilhada de farinha e vai ao forno. Leva 45 minutos e acho que está tudo dito. E bom Natal para todos. Que corra tudo do melhor, melhor do que está correndo agora. Beijinhos para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.